Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já estamos aí chegando ao final de mais um ano e aqui no canal comigo, né? Já são aí quatro anos que nós passamos juntos, dependendo de quando você conhecer o meu canal. Quero deixar e expressar aqui todo o meu amor, toda a minha gratidão a todos vocês. E eu acredito que 2020, apesar de ter sido um ano tenso, um ano muito difícil para todo o mundo, para todo o planeta, estamos ainda passando por uma pandemia, mas eu acredito que 2020 vai ser aquele ano marco, né? Antes e depois de 2020. E uma das principais coisas que eu acredito que 2020 trouxe para nós, para as nossas vidas, foi o crescimento, o amadurecimento emocional, espiritual e despertou em nós de volta o amor. O amor pela vida, o amor pelas pessoas, o amor pela natureza, o amor pela Mãe Terra e muito aí o amor por Deus e pela espiritualidade. Vamos iniciar o ano de 2021 e vamos falar bastante sobre esse ano de 2021 porque em 2021 teremos a regência de Vênus e por causa dessa regência de Vênus eu preparei para vocês que acompanham o meu trabalho um e-book maravilhoso para vocês se conectarem com essa energia tanto energia planetária de Vênus como também a energia da divindade da deusa Vênus. Então é um e-book acessível para todas as pessoas, é um valor bem simbólico todos os anos eu ensino rituais, banhos aí para o ano, para a virada do ano, né? Mas esse ano o direcionamento que eu recebi, o direcionamento espiritual foi fazer este e-book e colocar à venda. Então esse e-book ele custa R$19,90 apenas e já para ensinar e movimentar a energia da prosperidade também na sua vida. Nesse e-book eu ensino banhos com a energia de Vênus, banhos para todas as finalidades, um ritual com a deusa Vênus para a virada do ano, é um ritual que você vai preparar na virada do ano e você vai fazer ele o ano de 2021 todo, um óleo mágico com a energia da deusa Vênus. Então são muitas informações astrológicas, espirituais, tá? E você que não pôde participar do meu curso Oficina de Alquimia para Banhos, é uma oportunidade aí de você adquirir esse produto e usá-lo o ano inteiro. Ajudar as pessoas, se você quiser você pode também fazer tudo isso para vender, para monetizar, né? Já movimentar aí o dinheiro, a prosperidade, o empreendedorismo na sua vida e também várias informações astrológicas, tá? Para quem adquirir esse e-book você vai ganhar aí como bônus a mandala da deusa Vênus, feita pela minha filha Isabela Bernardes. Então essa mandala, ela é um ponto de conexão. As mandalas são símbolos sagrados, né? Que te conectam, elas vibram a energia. Então é uma mandala impressa, você pode pôr no porta-retrato, você pode pôr num quadro, você pode pôr na tela do seu celular, né? Que você vai se conectar com esse arquétipo poderoso da deusa Vênus, que é a deusa do amor, da prosperidade, dos prazeres. E ela nos ensina a valorizar aquilo que realmente é necessário em nossa vida, tá bom? Então o link tá aí na descrição do vídeo. Espero que você goste. Um super beijo, desejo a todos aí um lindo Natal, um maravilhoso final de ano e também um aniversário, né? Para quem for aniversariar aí ainda esse ano, um aniversário super especial. Amo muito vocês, um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes. Vamos agora falar com o signo que eu estava muito ansiosa para fazer as previsões para 2021. Não é dezembro, dezembro eu já fiz. Signo de touro. Você que tem o sol, a lua ou o ascendente no signo de touro. Vamos agora ver qual a energia, qual a mensagem aí dos meus oráculos para vocês, que são os filhos de Vênus, né? E 2021 será um ano regido por Vênus. Vamos falar muito aí sobre essa regência. E ainda tenho muitos vídeos para trazer para vocês aqui no canal sobre o ano de Vênus, né? E também as previsões. Vamos ter previsões com o baralho cigano, previsões para o amor, para 2021. E essas aqui são as previsões com o tarot e alguns oráculos escolhidos, né? Para vermos aí a energia. E uma mandala astrológica, ela pega todas as áreas. Então, são conselhos dos oráculos, né? Do tarot, da espiritualidade, do universo. Já para você se orientar aí para o seu ano de 2021. E trabalhar em cima disso, tá? Trabalhar em cima dessa energia, ok? Vamos lá. Me conecto para trazer a mensagem para o signo de touro. Sol, lua ou ascendente em touro. Caiu aqui, deixa eu pegar umas cartas. Deixa eu pegar. Carta do sofrimento e a carta da maturidade. Então, acredito que encarando, né? Os problemas, as dificuldades, aí os bloqueios, né? Com maturidade, com coração próspero, tá? Acredito que vai ser aí um ano de, de repente, mudar a consciência para mudar a vida no geral, né? Mudar o exterior. Com a mensagem do tarot, Zendiocho, para o signo de touro. Sol, lua ou ascendente em touro. Os filhos de Vênus. Uau! A carta brudou na minha mão. Então, temos aqui a carta do sucesso, né? Sucesso, reconhecimento, valorização. Acredito que muitas conquistas aí para vocês no ano de 2021, principalmente em relação ao trabalho. E principalmente também, touro, eu sinto aquelas situações onde vocês foram desvalorizados, né? No trabalho, numa relação, na vida em geral. De repente, você se sentindo aí meio que não sou reconhecido, não sou valorizado. Eu luto, eu trabalho, eu faço isso. Então, a 2021 vai trazer para você essa característica de vencer. De finalmente receber a valorização por aquilo que você é. E com certeza vai ser um ano muito forte para você a nível profissional, a nível financeiro, tá? O mestre é a carta da maturidade, né? Então, 2021 também vai ser aí um ano onde você vai ter um encontro com o seu mestre interior. Ter um encontro com o mestre, né? Com o seu mentor, com o seu guia, com Deus, com a espiritualidade, tá? E tudo isso vai te trazer grandes ensinamentos. Tudo isso vai te trazer aí um grande amadurecimento emocional e também espiritual. Uau, uau, adoro! A carta número 3 é a carta da Imperatriz, que é regida por Vênus, né? Mamãe Vênus, então, aí, ó, ponta firme no ano de 2021. Trazendo para vocês a criatividade, né? Liberando a criatividade. Então, Touro, acredito que aquelas coincidências, aqueles insights, aquelas ideias, né? Que tem a capacidade de mudar a sua vida. Não desperdice isso, tá? Todos os insights, todas as lembranças, né? Tudo aquilo que envolver a sua criatividade esse ano de 2021 vai prosperar. Acredite, invista nisso. Esse arcano traz fertilidade, crescimento, expansão, tá? Eu vejo que vai ser um ano de grande expansão para os taurinos. Muitos de vocês conseguindo se libertar e achar aí o seu lugar, né? Colocando mais regras na sua vida, ordenando os seus pensamentos e brincando, se divertindo, levando a vida de uma forma mais leve, levando a vida de uma forma mais tranquila. Até mesmo conseguindo, né? Uma maior adaptabilidade, uma maior maleabilidade. Eu sinto muito, Touro, como se em 2021, literalmente, aquilo que antes estressasse vocês, deixasse vocês, às vezes, com a sensação, né? De não ter, com a sensação de perda, de... Parece que eu tô aqui um passarinho fora do ninho, parece que eu estou um peixe fora d'água. Vocês conseguindo rir das situações difíceis, né? Por quê? Porque vocês vão ter aqui esse encontro com o seu mestre interior. E quando nós descobrimos que todas as soluções estão dentro de nós, não estão fora, que você tem a criatividade, você tem o poder de recomeçar, de fazer diferente, né? Que a sua mente, você consegue dominar a sua mente e você vê que a sua mente, ela é extremamente poderosa, você descansa e você até começa a rir dos problemas, né? Por quê? Porque aquilo que antes te deixava prostrado, às vezes, passa a não te atingir mais com tanta força, tá? Qual a mensagem do oráculo dos espíritos divinos dos animais? Qual o animal de poder para touro, sol, lua ou ascendente? Qual a conexão xamânica e arquétipica? 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 Oh, engasguei. Qual o animal de poder, qual o arquétipo xamânico para o signo de touro em 2021? Olha só, a hiena. E a hiena é aquele bicho que ri, né? É interessante, porque aqui fala, a hiena fala exatamente do medo. Então, touro, eu acredito que assim, é como se você... Eu sinto vocês rindo na cara do medo. Eu sinto vocês rindo dos problemas, né? E vocês saindo aqui desse mundo seco, árido, escuro, tenebroso, para uma dimensão completamente iluminada, fértil, com bastante água, né? Com muito verde, muita prosperidade, muito colorido e muita alegria. Por quê? Porque 2021 vocês vão vencer todos os medos, né? Todos os medos. E eu acho isso perfeito e maravilhoso. Então, estude aí sobre a hiena, sobre o arquétipo da hiena. Eu quero depois trazer também um vídeo aí, ensinando, né? Como vocês se conectam com os arquétipos aí de vocês para 2021. Vamos ver a mensagem dos anjos para o amor. Qual a mensagem dos anjos para o amor, para o signo de touro? Sol, lua ou ascendente em touro. O amor para 2021, a mensagem. Amor para 2021. Novo amor. Ano de Vênus, né, gente? Ano de Vênus é um ano aí onde nós temos boas possibilidades no amor, boas possibilidades em relação a finanças, em relação aos prazeres. E também é um ano onde Vênus nos ensina a valorizar aquilo que tem valor, aquilo que é importante para nós, né? Aquilo que verdadeiramente é importante. Então, é que fala que para muitos de vocês vem aí um novo amor. Preste atenção porque os sinais estarão te mostrando muita coisa em relação ao amor, em relação a você. Confie porque é um período que você será chamado para ter fé. Acreditar mais no amor, né? Acreditar mais na vida, tá? E é seguro para você amar. Então, abre o seu coração. Você que está buscando um amor, com certeza você vai se conectar com o amor. Você que já está em um relacionamento, tenha fé, o seu relacionamento vai melhorar. O universo vai te mostrar aonde você está errando, aonde vocês estão errando. E é um ano onde vocês vão conseguir ter mais segurança e resgatar aí novos sentimentos, né? Novos desejos e novos sentimentos para o relacionamento de vocês. Qual a deusa regente de 2021 para o signo de touro? Qual a deusa regente para 2021 para o signo de touro? Qual a energia da deusa? Qual a energia das deusas para meus taulins? 2021 também vai ser um ano regido por Oxum. Oxum e Oxalá, o pai e a mãe. Muita energia de amor, de união. Favorecendo as relações, os relacionamentos. Deusa Nike. Então, a deusa Nike, ela fala da ambição. É uma deusa grega, tá? Então, acredito que ela, despertando em vocês a ambição saudável, né? Todos nós temos que ter ambição. Todos nós temos que desejar crescer na vida, ter mais, ser próspero, melhorar o amor, melhorar o nosso corpo físico, melhorar a inteligência, né? Então, é você ambicionar algo. O que não é legal é aquela ambição negativa, que para você atingir algo, você passa por cima de tudo e de todos, né? Então, essa deusa, que é uma deusa linda, maravilhosa, uma deusa grega, ela vai despertar em vocês e ela vai balancear esse sentimento da ambição. Os taurinos, eles já gostam de coisas boas, coisas luxuosas, coisas prazerosas, né? Então, você vai sentir que 2021, esse seu lado, ele estará bem mais evidenciado. Porque é um ano onde você vai ser chamado para crescer. Onde você vai desejar ter mais de uma forma saudável. E com certeza, eu acredito que vocês alcançarão muito mais aí, no geral, na vida de vocês, tá? Energia do tarô para touro. Energia do tarô para touro, mandala astrológica para 2021. Qual a mensagem? Qual a mensagem? Imperatriz, de novo, aqui, ó. Imperatriz. Essa energia, ela vai estar aí muito alinhada com a energia de vocês. Trazendo muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Muita coisa que tá na vida, tá no destino de vocês. E vocês, aí, vocês realmente alcançando os enamorados. Olha só, casamento, amor, uniões, decisões importantes em relação a essa parte afetiva de vocês. Viu, tô? O ano cheio de borogodó venusiano para vocês. Energia do ano de vocês. Temos aqui a carta dos cinco de ouros. O cinco de ouros saiu ali no tarô zen de oxo também, tá? Então, o cinco de ouros e a carta de corte, que é o oito de espadas. Eu vejo, touro, que, assim, vocês que até então não conseguiram prosperar, não conseguiram alcançar as suas metas financeiras, as suas metas profissionais, tá? Aqui a gente vê muito questões relacionadas à parte material. Então, eu acredito que muitos de vocês não conseguiram alcançar. Muitos de vocês se sentiram, às vezes, em falta, derrotados, em escassez, sabe? Com aquela sensação de que parece que eu estou sozinho no mundo, parece que eu não tenho ajuda, parece isso, parece aquilo. E um sentimento muito grande também de rejeição e de solidão. Então, eu vejo que 2021 vai ser o ano onde você vai conseguir se libertar disso. Por quê? Porque está na sua mente, né? O oito de espadas, ele fala que é como se você estivesse aprisionado por suas próprias crenças limitantes. Pensamentos negativos pelos seus medos, aquilo que, de repente, você carrega até do seu passado, da infância, ou mesmo aí de outras vidas, tá? Então, eu sinto que aquela questão, né, que eu já falei de vocês, é rirem na cara do medo, enfrentarem o medo, tem muito a ver com essa parte material. E 2021, vocês vão ter aquele encontro espiritual consigo, com o seu mestre, com a espiritualidade, né? E conseguindo aí cortar, sair de situações onde vocês mesmos permitiram estar através do pensamento ou das suas próprias atitudes. Olha isso, a energia que vocês começam o ano é o rei de ouros. Então, o rei de ouros é o seu rei, né? É o rei da terra. As pessoas vão enxergar você de uma forma muito poderosa esse ano. E a energia que você vai emanar para o universo é exatamente esta. Eu sou o rei da terra, eu sou uma rainha da terra. Eu tenho uma energia, a prosperidade está em mim. Eu posso conquistar, eu posso lutar, eu posso batalhar. E ao invés de, às vezes, sentir aquilo que você não é, você declarando e sentindo e usando o poder do eu sou. Eu sou próspero. Eu sou um senhor da terra. Eu fui colocado nessa terra para reinar. E esse ano eu vou reinar, né? E as pessoas estarão te vendo muito aí com essa coisa de você progredir, de você ter sucesso, tá? Acredito que para muitas pessoas, empresários, empreendedores, vai ser aí um ano incrível. Olha isso, mira isso. A carta de casa 2 fala de dinheiro, então nós temos aqui um as de paus, né? Fevereiro vai ser aí um mês onde vocês vão ter surpresas, tá? E muita coisa vai começar, muita coisa rápida, muita energia de criação. É como se em 2021 vocês, tudo que vocês tocasse virasse ouro. É o toque de Midas, né? Até o arquétipo que vocês também podem trabalhar esse ano. Arquétipo de Vênus, arquétipo de Oxum, arquétipo de Midas, tá? Então, tudo isso aí vocês podem trabalhar para se conectarem com essa prosperidade. O rei de ouros ali é o rei de Midas. Então, é como se vocês estivessem com bastante força para ganhar dinheiro, para fazer acontecer, né? E tudo que vocês colocarem a energia de vocês vai prosperar. E é um ano muito favorável também para novos empreendimentos, novos trabalhos, novas coisas que tragam para vocês a prosperidade. A casa 3 é a casa da comunicação. Nós temos aqui um 6 de ouros, outra carta do naipe de ouros. Então, touro, vocês estarão mais generosos, tá? No falar, compartilhando o seu conhecimento, compartilhando também a sua prosperidade com as pessoas que você ama. E até buscando mais conhecimento. Isso vai te fazer bem. Quem gosta, é um ano muito legal para você, de repente, fazer um curso de empreendedorismo, investimentos, gerenciamento financeiro, tá? Vai ser bem legal para você isso aí nesse ano. Até se intere mais sobre isso. Fazer as suas planilhas, né? Colocar tudo bonitinho. Isso vai te fazer bem. E vai te trazer prosperidade. Também vai te conectar com a prosperidade. Outra coisa que vai te trazer bastante prosperidade é essa questão de você ser generoso com as pessoas. Compartilhando principalmente o seu tempo. Compartilhando aí o seu conhecimento. Compartilhando a sua vida, tá? Eu sinto que muitos taurinos terão histórias, momentos, experiências maravilhosas que vão incentivar e ajudar bastante as outras pessoas, tá? Mês de março é o mês onde chega aí uma ajuda, uma conquista material também. É um derramar aí da espiritualidade para vocês. É quando a gente inicia o ano novo astrológico. Casa 4 nós temos o hierofante. É o papa, né? É a carta no tarô que representa touro. Então o papa, ele fala da estabilidade familiar. Vai ser um ano de estabilidade familiar. Vai ser um ano onde muitos de vocês vão poder ajudar financeiramente a família de vocês. Ou também receber ajuda. Comprar imóvel, trocar de imóvel, reformar, mudar de casa, tá? Se casar, assumir o relacionamento, assumir aí a sua família, tá? Então eu vejo essa energia de amparo muito grande, ajuda muito grande aí, né? Essa troca de dar e receber. Mas eu vejo vocês muito provedores aí da sua família esse ano. Muito provedores mesmo. E para muitos de vocês aqui também vai ser um ano onde vocês vão colocar mais regras. É como se vocês estivessem aí meio com a corda solta, sabe? Com a vida desregrada, né? E com a casa meio que bagunçada. Então 2021 vem trazendo aí essa questão do hierofante que é ordenar. A organização e essa questão de colocar regras na vida. Casa 5 é a casa de leão. Então casa 5 fala de amor para quem está solteiro. Olha aqui tudo. O 6 de copas, né? Ouro não. 6 de copas, pessoas. Aqui eu vejo a realização de um sonho do passado. Mas aqui também pode ser um amor do passado, tá? Pode ser um amor de outras vidas, voltando para a vida de vocês. Mas pode ser alguém do seu passado retornando. Pode ser alguém de touro, virgem ou capre. Muito forte. Também pessoas de touro como vocês. Mas os sonhos se realizam em 2021 em relação ao amor. Até a possibilidade aqui de casamento, de noivado, de namoro assumido e de relação assumida, tá? Casa 6 falamos de saúde. Temos o 10 de copas. Energia maravilhosa. Saúde perfeita. Não vejo nada prejudicando aqui a saúde de vocês. Inclusive é um ano onde vocês estarão aí curando muito a parte emocional. E isso vai se refletir no seu corpo físico. Trazendo fertilidade. Eu vejo muita fertilidade, tá? Fertilidade no corpo, né? Fertilidade para gestação. Fertilidade no seu corpo. Então é quando o cabelo fica bem, o corpo fica saudável, a pele fica legal, né? Por quê? Porque as tuas emoções estão bem. Você está curado no seu emocional. E isso deixa você mais empoderado fisicamente, tá? Casa 7 fala de relações. Amor para quem já está em um relacionamento. Temos aqui o 2 de Paus. O 2 de Paus pede bastante comunicação. Eu vejo que vai ser um ano aí de decisões, de escolhas e de muito projetar o futuro. Acredito que quem entrar 2021 junto, continua junto aí. O ano de 2021 todo. E por exemplo, você está namorando. Você pode se casar, você pode morar junto. Você está noivo, você pode se casar. Você já mora junto. Então assim, vocês projetando coisas juntos aí para o futuro, tá? Então está uma energia bem gostosa e muita comunicação. Aqui pede que vocês conversem bastante, tá? As transformações para 2021. Nós temos o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas fala que o que será transformado em vocês esse ano será o amor. Então o Cavaleiro de Copas, ele é aquele romântico, né? Ele é aquele que se esforça para o amor dar certo. Ele é carinhoso, ele é amoroso, ele verbaliza, ele agrada, né? O seu amado, a sua amada. Então isso vai ficar muito evidente. Estou bem carinhoso, bem assim buscando, né? Dar o seu melhor na relação. E até falando mais, verbalizando mais. Touro geralmente não fala muito, né? De falar muito, né? Mas vocês estarão aí com mais elemento água, né? Na vida de vocês, trazendo toda essa emoção, toda essa emotividade. Além do que, a sexualidade de vocês também, ela vai ficar muito mais aflorada, muito mais gostosa. Porque essa energia, essa casa, ela pega também na sexualidade, tá? Então o Cavaleiro de Copas, né? É aquela pessoa que transborda de emoções. Então será um ano de transbordamento de emoções. A casa nove é a casa das crenças, né? Então temos aqui o Imperador. O Arcano Maior, o Imperador. O Imperador, eu vejo que é vocês tendo a consciência das suas crenças, assumindo o seu poder espiritual, que é muito grande, tá? E isso vai trazer pra vocês aí várias conquistas, ok? É um ano bom pra quem quiser fazer cursos superiores, pós-graduação, mestrado, doutorado. Gente, vocês estão vendo a Leona chorando, latindo? Leona Cristina, incrível. Então, para os estudos, quem quiser fazer, né? Pós-graduação, doutorado, uma nova faculdade ou uma faculdade, é um ano que favorece bastante. E também aqui contatos com o exterior. Pode ser que muitos de vocês desejem, né? Viajar pro exterior, fazer negócio com o exterior. Então, aqui fala que você é líder de si. Então, assim, o Imperador, ele conquista aquilo que ele quiser, né? E você pode conquistar e manifestar esse ano aquilo que você acreditar que você é capaz. Casa 10, nós temos aqui um rei de paus. Oita, casa 10 é a casa do trabalho. O rei de paus é o rei do trabalho. É o rei da estratégia, né? Ele se joga, ele conquista, ele tem força, ele vai atrás. Então, muita energia, fogo. Vai ser um ano maravilhoso para os empresários, para os empreendedores. Pro pessoal aí que lida com a parte artística. Pro pessoal que trabalha com a parte financeira também, tá? Então, vai ser um ano muito poderoso. E no geral, para touro, o ano de 2010 vai ser um ano poderoso aí a nível de trabalho. Conquistas. Olha isso, gente. Casa 11. Temos aqui um rei de copas. Olha quantos reis. Rei de ouros, rei de paus e agora rei de copas na casa 11, que é a casa das amizades, tá? Então, amizades aí muito maduras, amizades amorosas, né? É como se esse ano você fosse o guia, o guru aí. Porque você vai demonstrar muito essa maturidade, essa inteligência. Então, muitas pessoas vão te procurar aí, né? Amigos para dar um conselho, para pedir um conselho. Então, você vai ser aí em 2021 o amigão da rodada, o amigão do ano. Sempre com o coração aberto, né? Para ajudar, para amparar, para estar junto, tá? Então, eu vejo que a nível de amizades vai ser um ano muito bom. Leona está numa sofrência, gente. Uau, mira que rico. E a mensagem do universo para vocês, o presente do universo é a roda da fortuna. Olha que lindo. Então, é como se o universo falasse para você, o seu momento chegou. As mudanças, eu creio que as mudanças que estavam, né? Que você estava passando aí, já de 3, 4 anos para cá. Para muitos, de 10 anos para cá, é uma virada de ano, né? É um novo sigmo. Então, em 2021, você começa uma nova década da sua vida, tá? A roda da fortuna, ela traz expansão, ela traz fortuna, ela traz a sorte. E ela traz aquela virada de jogo. Você estava embaixo, você passa para cima. Você vence os seus medos, você sai da situação de escassez, de não ter, de miséria, para a energia do rei de outros, que é a energia que se apresenta para vocês. Eu sou, eu sou, eu posso, eu sou próspero. A vida gira, nada como um dia após o outro, touro. A sorte está ao seu favor esse ano, tá? Aproveita. Aproveita. A mensagem do oráculo, o caminho de Vênus para touro. Não seja teimoso, touro. Isso pode acabar mal. Então, assim, cuidado com a teimosia, hein? Permanecer no lugar, em não mudar, tá? Aproveite todas essas possibilidades, todas essas energias. Abra mão daquilo que não está dando certo, daquilo que você sabe que não é para você. E se abra aí para viver, olha só tudo isso. Gente, não saiu nenhuma carta negativa para vocês. Todas as casas com energias superpoderosas. Acredite mais em você, acredite mais no seu potencial. Você está preparado para viver tudo isso? Se não, se prepare para você viver. Aprenda com as suas lições do passado. Elas vão ser importantes. O universo sabe o que faz. Confia, touro. Confia no universo que ele sabe o que faz. Não alimente o mal. Nenhum tipo de mal. Porque isso cresce dentro de você e te bloqueia, tá? Se levante. Não deixe a sua coroa cair. Você que estava aí caído, prostrado, humilhado, tudo mais. Se levante hoje mesmo, tá? Você tem uma coroa. Coloca essa coroa na sua cabeça. Não deixe ela cair. Isso significa honra. Não há limites para a abundância do universo. Nós é quem nos limitamos. E é um ano que você vai vencer os seus limites, tá? Você vai se surpreender. Você vai se surpreender, tá bom, touro? Bençãos para vocês, meus amores. Espero que vocês gostem. Beijo no coração. Touro, é obrigatório você adquirir o e-book que eu criei aí para vocês com toda a energia de Vênus, tá? Ritual para virada do ano, banhos, óleo espiritual da deusa Vênus para você usar o ano inteiro. Então, é a sua deusa, é a sua regente. Não fique sem. É bem baratinho. É um valor simbólico que eu quero compartilhar com você, né? Essa bênção que eu recebi da espiritualidade. e eu tenho certeza que vai te ajudar, ok? Um beijo no coração. Amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.